Salve galera, beleza? Demônio do Norte de volta na área já iniciando o 20º episódio, o último episódio da 28ª temporada galera, estamos de volta com muita firmeza e vamos embora sem mais sem polongas galera, a gente está no desespero aí, desranqueamos na função tank, estamos correndo atrás aí tentando recuperar prejuízo, mas quem jogou várias partidas, a coisa está feia, o pessoal está jogando por jogar, não com o objetivo de ganhar muita gente está jogando só por jogar, não com o objetivo de ganhar galera, não, estou jogando só por jogar mesmo e isso dificulta muito quem quer como eu, chegar a ranquear e subir na pontuação, e mano, a gente só acaba só tomando né então vamos lá galera, vamos detonar, eu espero o seu Deus para a gente mesmo, ajuda, ajuda a gente aí a ranquear pelo menos prata pelo menos prata, chegar a prata eu já estou feliz da porra, e a gente vai soltar fogos, vai gritar, dá pulo enfim pessoal, vamos lá, vamos detonar galera, mas antes eu já peço descarrega aquele like se inscreva no nosso canal, se você não inscreveu, se inscreve agora aí para seguir a gente e não se esqueça também, ativa aqui embaixo aquele sininho que fala assim por favor galera, ativa o sininho e segue junto com a gente, detonando, partiu, let's go viajando para Ílios ae Ílios, beleza prepare-se para lutar selecione o seu herói e ai galera, boa tarde, boa noite né, vocês acham da noite lá cara lá, precisamos de uma noite vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá 5, 4, 3, 2, 1, rodada 1, capítulo de tiro vamos lá galera vamos lá for capaz não é nada pessoal, a gente tem... a gente tem porcão hein Focão é nesse Nesse não, moeda Boa Bolou o Reaper O que forreu? O cara molhou, mano, salvou a gente Baixa, fica muito pra cá não, mano Não, baixa, não, não Volta, volta, pessoal Volta, volta Não, 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 não Pessoal, não fica aqui não Volta, 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 volta Volta pra trás, pra trás Pra trás, não fica muito pra frente não Baixa, senão tu vai tomar aí, mano Tu vai tomar aí Calma, calma Calma O pessoal, calma, calma O ponto é nosso, o ponto é nosso O ponto é nosso, calma Baixa, não tem não, aqui, ó, junto comigo A grupo é aqui Aqui, onde eu tô? Onde eu tô? Daí, 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 daí Guarda O tempo tá a nosso favor Calma, o tempo tá a nosso favor Vamos, vamos te aproveito disso Ó o porcão, ó o porcão, ó o porcão Morri Caraca Ih, um deles saiu do jogo Melhorou ainda Ó o ratinho, ó o ratinho Ratinho por cima Ratinho por cima aí, ó Calma, eu tô voltando Calma, pessoal Vem pra nosso favor Dá pra ficar moída por trás Moída por trás Moída por trás Moída aí, causando por trás Cheguei Tô sozinho aqui, mano Lá cá, lá de coça Nossa, mandei a barreira pra puta Que pariu, mano Que isso? Morri Nossa, mano Estou mal a ponto Ó, eles mudaram pra Fara Eles tão com menos um, galera Botaram a Fara A Moída e o Good Dog Tão em chamas Tem que focar neles Pra ele acabar com eles Que eles tão Eles tão levando o time Boa diva Boa diva Boa Vamos lá Vamos tomar a arena É nossa, cara É nossa É nossa Cuidado com o ratinho Ó o ratinho Ratinho Boa É nosso O ponto é nosso O ponto é nosso Boa, boa galera Boa, boa galera Boa, boa galera Ó o ratinho Ó o ratinho Ó o ratinho Vamos lá Vamos lá Ó o ratinho Ratinho Fugiu Ratinho Fugiu Porcão Porcão Caralho, mano Os caras tão insistindo Caralho, pior que o porcão Dei já sabe jogar bem, mano Caralho, eu fiz abate duplo com a Orisa, mano Que isso É um animal hoje Agora eu vou mostrar como se barra Eu não costumo resolver os assuntos Pessoalmente Mas abriu Uma necessidade 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 2 Capture o objetivo Vamos lá Vamos lá Gama aumentada Uso de força legal autorizado Vamos lá Vamos lá Ó, eles tem baixo Botaram baixo também Botaram os área Não vai dar, mano Cuidado aí o baixo O baixo, pessoal Boa Boa, boa, boa 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 Ó, o hip de capacete, mano Ixi, mano Lascou-se Calma aí, povo Deixa não, deixa não A gente tá com a vantagem Vamos segurar a vantagem, galera Vamos lá Vamos segurar a vantagem Ó, ó, o ponto Ó, o ponto Vai, baixa Pode entrar Vai que eu te defendo Entrando Porra, eu to morrendo no mesmo lugar Duas vezes Boa, boa Caralho, meu, eu te amo Obrigado Baixa, eu morrer, eu preciso de cura Ah, mano O que é dito? Morri Nossa, mano, tá difícil Boa, Weeper Boa Isso aí Tem que pegar o Bastion dele O Bastion dele tá causando dano na gente Levando que eles estão com menos um, hein Ó, o Bastion de novo Morreu, o Bastion morreu Boa, galera Grupa aqui no ponto, fica aqui Deixa o Isentado Quanto mais o Isentado, mais ele vai morrer Porque mais tempo eles vão Eles vão ressuscitar Se não me engano são 5 segundos, né? Quando você morre 5 ou 10 segundos Venham à minha posição Estou vendo pronto Quase Ativando sequência de autodestruição Mandando o Supremo já pra... Ó, botaram o... Botaram o... Zeniato, hein? Boa galera, boa galera Sai daí Sai daí, sai, 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 porra Não me engano, porra Ó Agora a merda Boa moeda Boa moeda Boa, Bastion Fica aqui, Bastion Fica aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui Ai não, mano Ó, tiraram o Bastion Botaram o Whipper O Whipper virou baixo Ele vai ficar aqui no meio Vai aparecer aqui no meio Pera aí, galera Ó o ponto, ó o ponto Botaram o Sigma agora A culpa aqui 97, galera Vamo lá É hora de virar Sabia que o Isentado Mano, o que tu deu que tá Agora é a luta 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 Boa, Bastion Aeee GG Jogada da partida Boa 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 noite Boa noite E aí, pessoal Boa noite É meu dever principal Vão simular nossa próxima missão Para identificar todos os resultados possíveis Os adversários atacarão em 30 segundos Começou a errar com aquele cara ali que eu já ganhei Se tiver estratégia a gente ganha fácil O que do make está bom nesse jogo? Vou culpar aquilo Faz tempo que eu estou voltando a jogar agora Não sei Estão atacando Estão com o D.Va, Soldado, Sigma, Reaper, Veniata Se passar alguém lá pro... Eu vou atrás, não vai todo mundo não Porra Tá É, isso é bom Se alguém entrar Vai um só Ao menos que você, ao menos que entrar muita gente Tá quase tudo minhado Recou a parede, né? A gente tá tudo aqui na esquerda Tá tudo na esquerda aqui, ó Ó Tem outra aqui, ó Uma coisa que eu vi o pessoal jogando na liga Eles primeiro matam os curadeiros Valeu Valeu? Aí depois mata o restante Se os curadeiros não é um briguinho, entendeu? Ih, já mudaram de homem Já mudaram, botaram a briguita Botaram a briguita Tá um impa aqui em cima, um impa aqui em cima O impa passou, o impa passou Tem um em cima lá, ó Eu estou aqui Eu estou entrando, eu estou entrando Eu vou morrer, eu vou morrer É, eles estão tentando avançar. Olha, eles estão miados aqui, só tem dois aqui. Só tem. Só tem um aqui. Só tem um aqui. Vou deixar para o final. Olha, os EPS estão vindo da esquerda. Mudaram de novo, mudaram de novo. Eu estou anorizando agora. Supremo pronto, hein. Mesma estratégia. Olha, eles estão todos aqui para a esquerda. Puta, eu utei sem querer. É, sem querer eu tenho. Estou acostumado a apertar um... Ah, morri. Qual é o Supremo da Widowmaker? Agora vai ser foda, hein. Ah, nossa. Mas não causa nenhum dano para os adversários. Ainda não foi o suficiente. É, para rankear dano eu nunca indico. É que eu nunca joguei com o Widowmaker. É um personagem que eu nunca joguei. É, eu nunca joguei com o Widowmaker. Só que... Ai, pô, vamos lá. Vamos respirar. Olha em cima, em cima, em cima. Ah, morri de novo pelo... Olha o Weeper. O Weeper está vindo para a esquerda. De quem olha a arena. Faltou 30 segundos. Voltando. Boa. Mateus forte. 30 segundos. Bora. Preciso de cura. Segura, Pio. Mateus forte. A morte, a morte. A morte, a morte. Olha, está em cima. Sabia, sabia que ele ia fazer isso. Calma, está chegando. Cavaleiro está chegando. Boa, galera. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ae, GG. Já era. Pode morrer à vontade agora. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Vou pegar o DQ ali. O que éL ouro? Quer que portoou a duringa? O seu momento było para atacar. Aperto para atacar. Não se passei a for-a... O seu momento foi... Aperto para atacar. O seu momento espere a una avaliação. O seu momento espere aonyma. O seu momento espere logo o seu momento espere já Haben perdido para atacar. O ataque começa em 30 segundos. Todos os sistemas de operacionais estivam prontos para o combate. Continua. Vamos querer continuar o grupo depois de dar uma partida? Vai todo mundo continuar? 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Protocolos de combate iniciados. Contigidos primários confirmados. Eles também vão botar a Uriza abaixo. Eles vão sair de lá rapidinho. Abaixo não tem, mas tem a Uriza, Sigma, Batishe. Vai estar aqui. Está em cima o Rito aqui. Olha que estou com o Genji. Saiu lá atrás o Rito. O Rito está lá atrás. Ela está ali. Oi, Diva. Oi. Oi, Diva. Vem aqui. Olha o Rito em cima da cabeça. O Rito está em cima da cabeça. A barreira está aqui. A barreira está aqui. Vem cá, vem cá, Diva. Vem aqui, Diva. Vem cá, Diva. Você está aqui. Estão aqui. Vem cá. Estão, eles estão... Vem cá. Vai por aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui, ó. Vai por trás. Vem cá por trás. Eles vão te separar aqui, Ja Zé. Eu to sofrendo dano, cara ta dificil matar essa Liza Vem pro conto, vem pro conto Quase que eu matei a Liza agora, que merda Mata tudo aqui, ó Vou morrer, vou morrer Ah mano Morri Morri Iiiiii Mori também, mori não, ainda não Tenta segurar ai, tenta segurar Bora, bora, bora Bora, bora Não resistam Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Tem 4 chegando ai, nossa Pra caminho Pera ai O jogo vai pra cima ai O jogo vai pra cima ai É, isso boa 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 Aí faz pra lá e se acorda Ninguém ta carregando ainda Alguém já subiu Vamo, vamo Mata a Mercy primeiro Pedir cura Pedir cura, pedir cura Rápido Morri Matei a Mercy, vamo, vamo, vamo Vamo Tô quase de hoje Ó, vamo aqui pela lateral aqui, Orissa Vem cá, ó Mandou o Supremo, mas não pegou ninguém Vamo Olha o tempo Vamo 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 Vai vai, manda o Supremo Vamo Vamo Vai pessoal, entra, entra, entra É É Agora, ETA, ETA, ETA! Ah, meu deus! Eu tenho? Caralho! ETA, ETA, ETA! Aeeee! Então pessoal, isso ai eu vou ficando por aqui Chegando com esse episódio de Overwatch Na décima oitava temporada galera Enfim, chegamos 3 partes desse episódio E as 3, levamos a putada pra casa Vai mano! Enfim, daqui a pouco galera, é tempo de faixa ali ó Tinha iniciando já as partidas de função Dando, tá? Então é isso, segue a gente E tentando ajudar com a gente Valeu, até o próximo episódio Tchau!